Talvez você esteja decepcionado com algo, com alguém, às vezes até mesmo com expectativas que você criou, mas algo aconteceu e essas expectativas não foram supridas, mas o Senhor está aqui nessa noite. Lance sobre Ele a sua aflição, a dor do seu coração, nos reunimos como igreja e nos prostramos diante de Ti, Senhor. E nos prostramos diante de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, preencha todo o espaço nessa noite. Espírito Santo de Deus, trabalha sobre as nossas vidas essa noite. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade em nosso meio. Te convidamos, Te convidamos. Tu me dás a paz que excede todo o entendimento. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Seu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tem pensamentos de paz. Por Teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim Para mim Eu quero o Senhor Quero conhecer, ouvir Teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos Teus braços existe um espaço para mim Para mim Queremos mais, queremos mais Queremos mais Tua vontade, Senhor Tu me das a paz que recebe O entendimento humano E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano Com misericórdia, me cobre, derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito, eu sei que só tem pensamentos de paz Por Teus sacrifícios, hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim Eu sei que é Senhor Eu sei que é Senhor Para mim Eu quero Senhor Eu quero conhecer-te Ouvir Teus segredos Não importa o preço Eu me lanço Eu me lanço inteiro Sei que nos Teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar meu lugar em Ti E ninguém vai ocupar seu lugar em mim E nada vai ocupar meu lugar em Ti Eu desconheço Eu desconheço um outro amor Eu desconheço um outro amor Um outro amor assim, assim, assim E nada vai ocupar meu amor Nada vai ocupar E ninguém vai ocupar teu lugar em Ti E nada vai ocupar meu lugar em Ti E nada vai ocupar meu lugar em Ti Eu desconheço um outro amor Assim Levanta as suas mãos essa noite Sabia que você é insubstituível? Eu sou insubstituível Tem muitas outras pessoas que poderiam estar aqui neste momento Desempenhando a função que eu estou fazendo Tem muitas pessoas que poderiam estar aqui nesta noite Ministrando louvor Algo poderia ter dado errado hoje no meu dia E eu não chegaria aqui a tempo E teria alguém para fazer o que eu estou fazendo aqui Mas vocês tem noção daquilo que vocês estão cantando nesta noite? Que nada pode ocupar O lugar que é somente seu Nos braços do Senhor Jesus Você não é insubstituível para o Senhor Você é precioso Deus te ama Deus te ama Ele tem um amor incondicional Por cada um de vocês que está aqui nesta noite Irmãos, deixa eu falar algo para vocês O motivo de eu me arrumar Vim aqui ministrar E estar com vocês louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo Não é porque eu sou forte Não é porque eu posso Ou porque eu consigo É justamente porque somente Ele consegue completar em mim Somente Ele consegue fazer em mim Aquilo que as minhas limitações não conseguem fazer Então em nome de Jesus Eu te convido a levantar as suas mãos nesse culto E começar a glorificar o nome do Senhor Jesus Glorificar e dizer Deus obrigada por quem tu és Deus porque eu não sou nada Eu não sou nada Mas o Senhor é tudo em mim Deus e nada vai ocupar o lugar que é do Senhor Na minha vida em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Que nada possa nos tirar do foco Deus que nada venha tirar a nossa atenção Em nome de Jesus Deus Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Com a vontade boa Perfeita E agradável Para mim Senhor Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço É um lanço inteiro Sei que nos teus braços Se existe um espaço Para mim Para mim Somente aqueles que creem que tem um espaço no coração do Senhor Glorifica Ele nessa noite Glória a Deus Aleluia 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 Que a Tua água, Senhor, venha sobre as nossas vidas nessa noite, nos traz com paz, nos limpando, trazendo esperança, Deus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Nós queremos, Senhor Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus Você pode levantar as suas mãos essa noite e dizer Tudo vai passar Não com voz de viva, irmãos Eu estou na igreja e diga, tudo vai passar Porque tem alguém Que luta as minhas guerras Comigo E ele é o nosso general Glória a Deus, filhinho Aleluia! Glória a Deus! A salvação! É! Glória a Deus! Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! em toda a terra vamos cantar o canto da vitória vencemos a batalha toda arma contra nós merecerá o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo nos desistirá o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo nos desistirá eu, Messias, baixamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida vamos cantar o canto da vitória vencemos a batalha toda arma contra nós merecerá o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo nenhum inimigo nos desistirá o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo nos desistirá nos desistirá toda arma contra nós nos desistirá nos desistirá nos desistirá seguimos os seus seguimos os seus passos seguimos os seus passos nenhum inimigo nos desistirá 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 aleluia, você pode dizer glória a Deus, pode dizer aleluia, glória a Deus, nós estamos se provando ao Senhor, amém, glória ao Senhor, aleluia, vambora, aleluia, 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 Senhor, me cercar, eu continuo olhando pra Ti, nada vai me separar, ó Deus, estou firmado em Ti, se um dia o mal me abater, mesmo assim não vai me deter, minha vitória é saber, que mal nenhum pode me vencer, seguro estou do meu amor, não perdi, pois Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, se um dia o mal me abater, mesmo assim não vai me deter, minha vitória é saber, que mal nenhum não vai me separar, ó Deus, estou firmado em Ti, se um dia o mal me abater, mesmo assim não vai me deter, minha vitória é saber, que mal nenhum pode me vencer, segura estou do teu amor, não perdo em mim, não, 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 pois Tu és bom, Seguro estou em teu amor Não temerei que tu és bom Tu és bom Tu és bom Bem maior é o que está em mim do que está no mundo Bem maior é o que está em mim do que está no mundo O que está no mundo bem maior é o que está no mundo bem maior é o que está no mundo bem maior é o que está em mim Segura estou, segura estou, em teu amor não temer bem Segura estou, segura estou e teu amor não temer bem Segura estou, segura estou Tu és bom Tu és bom Tu és bom Aleluia Aplauda a bondade do Senhor nessa noite Glória a Deus O Senhor é bom Em todo tempo O Senhor é bom E é impossível permanecer da mesma forma É impossível permanecer parado ou calado Diante da grandeza de Deus Então eu te convido em nome de Jesus com muita alegria Louvar e dançar na presença de Jesus Amém Glória a Deus É impossível ficar calado Diante de tudo que nós vemos É impossível ficar parado Diante de tudo que ouvimos Tantos milagres Tantas tensões Tantos sinais Tantas maravilhas Muitas histórias que são mudadas Perdidos Perdidos Tantas 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 Em nós, seu rio, tudo e lembro de nós A chama nunca vai apagar, vai apagar Em nós, nós É impossível ficar calado Diante de tudo que nós vemos É impossível ficar parado Diante de tudo que ouvimos Tantos milagres e tantas versões Tantos sinais, tantas maravilhas Muitas histórias que são mudadas Perdidos, reencontrando a vida Espírito se move em paz Seguindo fluir dentro de nós Sua chama nunca vai apagar Espírito se move em paz Seguindo fluir dentro de nós Sua chama nunca vai apagar Apagar Oh 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 O Espírito se move em nós Se o rio flui de dentro de nós Tua chama nunca vai apagar O Espírito se move em nós Se o rio flui de dentro de nós Tua chama nunca vai apagar Apagar O Espírito se move em nós Se o rio flui de dentro de nós Tua chama nunca vai apagar Apagar Flua através de nós, Senhor Aleluia Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti Vem derramar Tua glória Queremos derramar Tua glória Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti Vem derramar Tua glória Os pastores podem orar aí Os pastores vão orar aí Vai orar aí Queremos mais de Ti Vem derramar Tua glória Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti Glória a Ele Glória a Ele A Ele a glória Pra sempre caber A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre caber Pai A Ele a glória 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 Na sempre em Deus Aleluia! A tempestade se passou E o ouvido assoprou Brilhou o sol tão lindo E me aqueceu Depois da chuva que me enxacou Eu te agradeço Eu só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Por todo o amor que ofereceu Sem o merecer Eu te agradeço Você que um dia me escolheu Me entregou tudo Que era céu E me fez viver Eu te agradeço Eu te agradeço Sem restrições Se entrego por mim Se entrego por mim Volte os meus olhos Pra Tua presença Deixo Tua glória Deixo Tua glória Em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Jesus Tua glória Tua glória E a vida é É o Teu amor Quando eu te abençoe Quando eu te abençoe Eu me desespero Eu te abençoe Deixo Tua glória Vem acordar em mim Em mim Em mim Em mim Aleluia